São camisas feitas de garrafa pet, a gente utiliza em média duas garrafas para cada estampa, 50% algodão orgânico e 50% garrafa pet. Daí também você pode estar plantando a etiqueta que vai nascer planta, que seriam rúculas. Então, 50% garrafa pet, 50% algodão orgânico. Você pode estar plantando a etiqueta que vai nascer planta. Esse papel é um projeto do qual a gente apoia, a gente capacitou os dependentes químicos para estar fazendo essa etiqueta, na qual eles têm um retorno com isso.